Hey pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um produtinho que vocês podem utilizar no cabelo, que é muito bom pra etapa de reconstrução. Foi ele que eu usei quando meu cabelo sofreu corte químico e eu acho que ele foi essencial pra que meu cabelo se recuperasse. Então, esse é o produtinho que a gente vai usar, Clicopan. Pode ter gente que já ouviu falar, mas gente que não, ele é utilizado pra suplementação de animais. E por que que ele é bom? Normalmente na etapa de reconstrução, a gente utiliza aminoácidos pra reconstrução do cabelo. E esse produtinho é justamente composto por um conjunto de aminoácidos. Então a gente vai usar ele pra fazer a etapa de reconstrução do cabelo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar, compartilhar, se inscrever principalmente pro meu canal Presseio trazer melhores conteúdos pra vocês e ainda me seguir lá no Instagram, certo? Então agora vamos pra receitinha. Pra essa receitinha vocês vão precisar de um creme que vocês usam pra hidratação. Aí vocês colocam a quantidade pro cabelo de vocês. Eu coloquei duas colheres de sopa, porque eu tenho muito cabelo e ele é comprido. Aí, como o meu cabelo já tá no bom estado, eu coloco meia tampinha. Quando o meu cabelo tava bem suído, eu colocava uma tampinha inteira. Você vai misturar no creme. O produtinho vai ficar assim. Então, como vocês podem ver, vai ficar assim a cor do produtinho. Se você for loiro, é importante que você dilua esse produtinho numa máscara roxa ou aquelas azuis pra matização. Porque senão corre o risco de manchar o seu loiro em virtude da pigmentação. Agora eu vou lavar o meu cabelo somente com shampoo e vou passar esse produtinho. É feito como se fosse uma hidratação tradicional. Ah, e o cheiro não é nada agradável. Mas a partir do momento que você ir lavar o cabelo depois de ter passado o produtinho, ele sai. Então, agora que eu já lavei o meu cabelo com shampoo, eu prefiro lavar no tanque porque é mais fácil. Aí eu venho no box e vou passar o produtinho. Porque se ele cai, cai no chão. Então não faz muita bagunça. Prontinho. Agora que eu já passei aquela misturinha de creme com glicopan do meio pras prontas do meu cabelo e fui massageando, eu vou esperar de 5 a 10 minutinhos deixando o produto agir. Em seguida eu vou enxergar com água e não eu preciso passar condicionador nem nada. O cabelo vai estar finalizando. E eu venho mostrar pra vocês o resultado. Então esse é o resultado do meu cabelo. Eu deixei ele secar naturalmente. Não sei que fique o secador nem nada. Eu acho que ele deixa o cabelo mais alinhado, deixa o cabelo com as ondas soltas, deixa um brilho diferente e principalmente por termos no anço dele, deixa o cabelo mais forte. A respeito do glicopan, vocês podem achar ele em qualquer pet shop ou loja que venda coisa pra animais. E ele tem de várias marcas. Então vocês vão achar mais em conta ou não. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.